Feira Renacentista Sejam todos bem-vindos à nossa humilde feira! Quem vencerá o afamado Cálice Dourado? O jogo prossegue até que o último bom odeão saia do personagem! Se me perguntarem, me sou o meu palpite! A atual campeã Hello Kitty manterá a sua coroa! Qual é a primeira regra da Feira Renacentista, Keropi? Ah, não falar da Feira Renacentista? Não! Nunca sair do personagem! Esse ano o Cálice Dourado vai ser nosso, meu maninho! Essa artesã é a opção mais lógica para o primeiro contato, Capitão! Saudações! Viemos em paz! Capitão Batsmaro da Astronave Gordios Tau! Ao seus serviços! Ah, meu Deus! Vocês dois não me enganam! Vocês não têm uma espaçonave! Odei! Ah, o que dissestes? Por obsequio, meu bom capitão! Quão rápida é a vossa astronave! Bem rápida! Posso usar isso de um sistema de dobro espacial ou turbos de hiperespaço? Bem, ah... O que me diz o oficial cientista Keropi? Ah, veja bem! Salve, prezadas damas e cavalheiros! Eu lhes dou as boas-vindas à minha corte! Vossa Alteza! Nós viajamos através do tempo e do espaço, pois o futuro como conhecemos corre perigo devido ao grande comedor de estrelas! E apenas o material ímpar de que é feito, o vosso cálice, pode satisfazer sua sede cósmica! O que vós desejais é bastante inusitado! Ah, certamente uma monarca tão benevolente não se importaria de abrir mão de uma mera... O giganga se disso dependesse o futuro! Ah, não há nada em vosso livro que possa coibir esses caralatões! Hum, creio que este volume deva ser meticulosamente decifrado! Esse assunto é muito urgente! Fala com a linguagem normal! Tá bom, olha, não há nada que diga que os participantes devam se limitar a uma certa época! O último a sair do personagem vence! E então, Vossa Majestade? Bom Senhor, Vossa Sinceridade comoveu-me! Leve o cálice dourado, siga em frente e salve o vosso povo! Viva! Com a sua licença, Minha Senhora! Caro viajante, desejamos observar a Vossa Nave Celestial em primeira mão! Que? Em primeira mão? É... Tipo, pessoalmente? Sim, aliás, insistimos! Ah, tá bom, vai, perdemos! Tamo fora do jogo! Tendem no próximo ano, seres espaciais! Parece que você também tá fora, Minha Senhora! Valeu a pena, Capitão! Todo mundo já saiu do personagem! Três vivas para sua aldeia real, Hello Kitty! Que seu reinado seja duradouro! Viva! 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 Ano que vem, a gente vai com as fantasias de gorila! Oi, pessoal! Obrigada por assistir Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures! Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a nossa próxima aventura! Te vejo em breve! Viva! Chau! Legenda Adriana Zanotto